Agora, você pode cadastrar as suas bags de entrega em nosso sistema. Por meio dele, as bags dos entregadores parceiros ficam registradas na sua conta. E se ele for assaltado, poderá informar que este material foi roubado e anexar um boletim de ocorrência. Você, como loja parceira, pode fazer o mesmo procedimento. Para cadastrar a sua bag, basta acessar ifoodmateriais.com e fazer o seu cadastro. Por este site, também é possível reportar furtos, transferir ou cadastrar novas bags. Gostou da dica? Então deixe seu like e compartilhe este vídeo para ajudar mais parceiros. Ifood, juntos a gente alimenta seus planos.